Olha pessoal, vamos iniciar a pescaria, estamos aqui nas margens do Rio São Francisco Vamos agora pegar a embarcação aqui e começar a nossa pesca Mais novidades vou passando Para vocês aí, olha a minha cidade de Rio Aqui tem Carlão Carlão da Capoeira de Fora, o Léo que mora aqui no Morro do Pará Cristichano Cristichano está aqui também E tem eu também, tem eu que estou aqui Deixa eu mostrar a minha cara aqui para o povo ver que eu estou aqui Olha aí, olha Vocês estão me vendo aqui? Olha, tem Carlão que não gosta de tomar nenhum, olha lá Isso, bebe cerveja, por isso que está barrigudo Olha a barriga do homem como é que está Olha o tanto de barco que está aqui, gente Hoje é feriado aqui na cidade, tem cinco feiras ali em Rio Para voltar tudo na feira E os barcos estão todos abandonados aqui Abandonados no modo de falar, né? Tudo tem dono Fala aí galera, beleza? O Cristiano E o Deuro Ivan Beleza gente? Ó, abração para todo mundo aí Pessoal que é novo e não se inscreveu ainda no canal Gente, se inscreve no canal aí Deixa o like, compartilha com os amigos Ativa os sininhos Para vocês não perder mais nenhum vídeo, tá bom? E dá uma força para a gente aí no canal Para a gente fazer esse canal crescer, beleza? E vamos para o vídeo aí gente Vem com nós aí Opa, vamos parar Vai dançando assim Vai dançando assim Vai dançando assim Quando toca essa batida Levanta o poeirão Uma pancada do teclado E faz ser meu chão Se não aguenta pra que veio Volta pra casa então Respeita a autoridade Pra não virar confusão Vai dançando assim Mas sabe vocês aqui? nós estamos na mar de São Francisco paramos aqui para fazer nossa prece, pedir permissão pedir permissão para que ela nos dê uma boa pescaria olha que lindo, ó gente, ó aqui é Léo, morador aqui da região o guia nosso também, que é um amigo da gente está por aqui nos orientou, falou sobre essa guta que a gente não tinha conhecimento dela mas é uma é uma coisa muito linda vou encerrar o vídeo aqui, fazer minha prece aqui é Carlão, estamos fora vou encerrar o vídeo aqui, fazer minha prece aqui pedir proteção vamos lá Santa Luzia Santa Luzia da Senhora olha gente, ó onde nós está Onde que vamos? Rio São Francisco Morro Pará Bahia Brasil, hein? Bora, cuida! Onde que vamos?